Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? PH Lucas é bota Concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte Os maracos são puxos, solta a puta E ela não tem, a paga água, conta do fute Mas não tem, um pouco distante Desagradar, mas não dá, tá do canto E eu fico em Hollywood Encontro a vida, vem por cima e não será que eu tomo? Toma, 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 toma Encontro a vida, vem por cima e não será que eu tomo? Toma, 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 toma Encontro a vida, vem por cima e não será que eu tomo? Hollywood Má, 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 má Encontro a vida, vem por cima e não será que eu tomo? PH Lucas é bota Concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte E ela não tem, a paga água, conta do fute E ela não tem, a paga água, conta do fute Mas não tem, um pouco distante Desagradar, mas não dá, tá do canto E eu fico em Hollywood Encontro a vida, vem por cima e não será que eu tomo? Toma, 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 toma Encontro a vida, vem por cima e não será que eu tomo? Toma, 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 toma Encontro a vida, vem por cima e não será que eu tomo? Hollywood Oh, Jesus Yo nãoörung Ma, ma, má, 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 má Tô